Como os Beatles mudaram o mundo Pela qual a Inglaterra estava passando naquele momento em que eles apareceram Sabe, ainda com resquícios da Segunda Guerra Mundial Mostrando o Liverpool com ainda vários prédios e casas Ainda em frangalhos, tudo em Túlio, em muito canto A cidade ainda não estava totalmente limpa Então eles criam bem essa base de como eles cresceram O que eles tiveram ali de base para ter essa mentalidade de querer mudar as coisas Ao mesmo tempo que mostra também como eles eram criativos Tem um ótimo uso aqui de imagens da época dos Beatles De fotos, de entrevistas que eles deram De várias captações de imagens que eles conseguiram fazer em vídeo Tem depoimentos de pessoas que conviveram com eles Ou pessoas que estudaram muito sobre essa época E trabalharam no mundo musical nessa época E você mistura isso com vários trechos de próprios shows dos Beatles E você tem um material do passado ali muito rico Então mesmo que a narrativa desse documentário não fosse boa E é, você já teria um material muito interessante Para ver coisas dos Beatles antigas, coisa que não é comum de se ver Mas o diretor aqui, que é o Tom Odell, ele acerta direitinho Porque conforme alguém está comentando alguma coisa Ou contando alguma coisa sobre o impacto dos Beatles Ele coloca por cima já imagens ou vídeos mostrando a coisa acontecendo É visualmente muito fácil de seguir E o começo aqui desse documentário é marcado muito Sobre como os Beatles tiveram um impacto gigantesco Na cultura adolescente, na cultura jovem daquela época Principalmente porque não existia muito assim História de cultura jovem O documentário discorre muito sobre como antes dos anos 60 Os adolescentes seguiam os passos dos pais Começavam a vestir as roupas dos pais Procuravam arrumar empregos como os pais Não tinha muito essa de os jovens criarem uma identidade própria Terem sua própria cultura E isso começou a mudar E os Beatles vieram com essa carga inteira E eles foram um dos pilares desse tipo de mudança Aí vem uma coisa já do documentário que eu critico um pouco Porque o documentário pinta muito como os Beatles foram os únicos responsáveis por isso Não foram, né gente? A gente não pode ser só ingênuo de achar que uma mudança dessa veio só de uma coisa Eles foram sim um marco importante nisso Eles tiveram um papel muito grande nisso Mas você tem toda uma cultura social ali querendo mudar Na década de 60 na Inglaterra Você tinha os próprios Rolling Stones aparecendo Você tinha muitos dos artistas aparecendo Então você tinha todo um movimento cultural ali Querendo renovar as coisas Mas você tinha esse momento dos jovens Que estavam procurando uma identidade pra si próprio Outra coisa que o documentário que é mal equilibrada Ele é muito bom em ilustrar essas mudanças que vieram com os Beatles e com essa cultura nova Tem muitos exemplos ali, esse é muito rico Mas ele poderia ter mostrado um pouco melhor sobre como as coisas eram antes Pra você ter esse choque da mudança que foi na época E isso ele mostra pouco, sabe? Então ele mostra muito bem como a coisa começou Mas não o choque que foi essa mudança Ele só comenta ali com uma coisinha muito positiva Um comentário só falando Era assim antes, em vez de mostrar Então não tem impacto Um bom espelho pra ilustrar essa mudança toda Foi usado na própria análise do mercado fonográfico da época Porque você tinha esse início que tava vindo do rock and roll, né? Mas o rock and roll, a coisa mais rebelde que tinha ali Era Elvis Presley e outros cantores Que eles ilustram aqui nesse documentário Mas eram figuras que basicamente cantavam o que era composto pra ela, sabe? Elas não tinham a criatividade de produzir o seu próprio material do zero Eles eram cantores, figuras que em geral Tinham um visual, uma maneira de se portar, de cantar Tudo determinada por produtores Ou seja, pessoas mais velhas Então você ainda tinha essa história dos mais velhos controlando jovens E os Beatles foram vanguardas, assim, na história de Não, a gente faz o nosso próprio material A gente vai produzir a nossa própria música A gente vai usar aqui a nossa voz E isso, como você pode imaginar, conquistou E inspirou toda uma geração, sabe? O que vem da música a partir dessa década de 60 Dessa década que foi muito de procurar criatividade Procurar inovar, procurar algo diferente Procurar sua voz Despertou um lado artístico em muita gente E aqui outro acerto aqui Porque ele pega depoimentos de pessoas, de artistas Que passaram por esse momento Tiveram que sofrer essa mudança E como isso foi marcante E isso enriquece muito o ponto aqui do documentário Tem um bom trabalho aqui também De pintar a história da Inglaterra naquela época Mostrando bem aqui como funcionava a classe operária Como eles passavam pelas dificuldades E como eu falei antes Esse documentário pinta muito bem Pelo que a história da Inglaterra passava naquele momento Sabe? Aquele pós-guerra Mas ainda com consequências muito vívidas A classe operária muito sofrida Querendo sair daquilo Então você vê aquela cidade ainda muito destruída E saber que jovens cresceram ali É fácil entender o ímpeto que levaram essas pessoas Os Beatles no caso aqui E outros artistas da época A querer mudar de vida A querer fazer algo diferente A querer se rebelar contra o que era a vida deles Aliás, eu tenho que dizer uma coisa aqui Eu comentei antes que o filme meio que peca Que essa mudança toda na década de 60 Foi só por causa dos Beatles Isso é mais na cara da música Ele meio que esquece de Rolling Stones, Bob Dylan, Johnny Joplin E outros grandes nomes Mas ele acerta de trazer outros tipos de artistas Sim, de poetas, pintores Que carregaram esse movimento juntos Então aqui eles mostram que Os Beatles não foram os únicos A fazer esse movimento de renovação da cultura Na época Mas quando ele fala só de música Eu acho que ele pecou um pouco Infelizmente que nos últimos 20, 30 minutos O filme perde o foco do objetivo dele O objetivo dele é mostrar o impacto da Beatlemania Na cultura jovem da época E os últimos 20, 30 minutos É basicamente só a história dos Beatles Sabe? É que parece só um documentário Focado na história da banda Não no impacto deles Então não é ruim Porque é uma história interessante E se você gosta Um pouquinho de Beatles que seja É um material muito rico Mas não é o que o documentário se propôs Mas mesmo assim É ser um documentário muito competente Sobre uma banda Que fez muito mais do que só criar música legal Talvez os Beatles não tenham mudado o mundo sozinhos Mas certamente sem eles A cultura pop de hoje não seria o que é Esse documentário você pode achar na Netflix Ele ainda está lá Nesse dia que eu estou gravando A gente está aqui final de março de 2019 Deve ficar por um tempo Então eu recomendo que você assista Se você gosta um pouquinho de Beatles Já vai ser muito interessante E como sempre pessoal Muito obrigado por assistirem meus vídeos Se vocês gostam de Beatles Ficarem interessados em ver esse documentário Comenta ali Curte aí para continuar Do Passos Nerds E não deixem de se inscrever aqui Ficarem interessados em ver Ficarem interessados em ver